Ô Daniel, a gente tava falando que o Haddad fez um pronunciamento, né? Então ele falou o seguinte, ele acabou de fazer esse pronunciamento ao vivo sobre o resultado, ele falou, eu acho que os votos que migraram para o Tarcísio, para o Bolsonaro no primeiro turno, foram e são os votos que migrariam no segundo turno. Os votos que podem migrar para mim e para o Lula ainda não migraram na sua totalidade. Eu acho que houve uma contenção dos votos progressistas que se manteve fiel ao Ciro e também a Simone Tebet. E ele disse que se manteve fiel ao Rodrigo, fazendo referência aqui ao Rodrigo Garcia. Comentou o Haddad aí quando foi indagado sobre a questão das pesquisas eleitorais, justamente o que nós estamos falando aqui, eu e Daniel Morales, que as pesquisas postraram um cenário totalmente diferente aqui para o estado de São Paulo, que apontavam ali uma vitória de Haddad aqui no estado. E aí o Haddad fala, nós podemos ainda ampliar uma frente democrática aqui em São Paulo e não deixar o estado, que deveria ser o mais avançado da federação, retroceder ao século XIX. Falas aqui então de Fernando Haddad neste momento, ao fazer um pronunciamento oficial sobre a definição deste cenário de segundo turno aqui em São Paulo. Fernando Haddad disse sim, nós temos um potencial grande de dialogar com o eleitorado, que se manteve fiel ao Rodrigo, agora querendo aí captar aí os votos exatamente de Rodrigo Garcia. Vamos ver como será agora a definição aqui, a gente estava falando exatamente isso, o estado de São Paulo que sempre teve uma hegemonia do PSDB, perdendo essa hegemonia, nunca teve um governo do estado de São Paulo petista, indo agora aí Haddad para o segundo turno, falando que pretende dialogar com os eleitores de Rodrigo Garcia.